O placar aí tá gostando 1-0 aí para o time da Virgem Maria Matinha, a galega lá tá jogando bem, viu? Ih, passa bem a bola de Rael Bora, eita galega feia! A galega feia, passa a bola mal para outra galega É o time das galega, viu? Já tem gente de olho dessas garotinhas aí Dona Maria, passa para a Virginha Virginha para a Dona Maria, Dona Maria A Inga chega fazendo falta, mas continua Dona Maria aí na bola Passa por um, já joga mais Dona Joaquina Joaquina joga lá para a Galega Dona Maria, jogou pela Sino de Tanto E o placar lá, time em galera 1-0 Virginha e Maria, 1 Gol da Loura E a galega Tira e pressa E o placar continua 1-0 As trilhas e novembro do segundo tempo Globo Tudo a ver Ô, Romerinha Ah, menina, olha quem chegou ali O juiz O juiz Está com 20 minutos, juiz Terminou o placar, 1 a 0 No lugar de maninha, maninha saiu, balada Aqui ó, tá que bom, 10 minutos 10 minutos, Léo Se eu soubesse o nome das meninas para criar Agora, beijinha, para Agostinho, Agostinho para a beijinha, a galega joga no frigo, o lateral está no frigo, a beija Como é o nome dessa galega aqui hein, é irmã do Cirila, né, olha o Cirila Paulinha entrou ali, para a carana maria, Léo, Cirila, Ainda, Ainda passa para a Cirila Cirila joga lá no trato para a Vera Verão, Vera Verão, Paulinha na bola Joga para a Paulinha, Paulinha joga um chuto, fez, deu certo, sabe a Cirila Primeira para a Paulinha, Paulinha vai arriscar, arriscou, tira a beijinha Pra eu ir atrás da Sara bem gratificada Olha, a galinha, ela está dizendo que você perdeu, se ele for aí. Ah, ela. Não, ei, já caí, então vai gravar. Se derrubar, vai gravar. Já está pitando. Já está pitando muito bem. Augusta. Augusta. O juiz, eu falo ali. Ela vai Augusta na bola. O juiz. Ela agora tapa na cara da outra. Lá vai Cacibó. Para a Galigona, Galigona, domina mal. Vai até conseguir. Defesa. E a próxima pelota de Davi. Cicinha. Ciril. Ciril. Para a Galeria. Pega, 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 pega. Vale. Que bola para a passada, Índia. Sandrinha passa a bola para a Cacibó. Cacibó para... Passada para Augusta. Augusta vai pro tiro de jogo. Augusta. Que bola para a passada, Augusta. Paulinho pega a bola para a Cacibó. Paulinho pega a bola para a lateral, está carregando. Passa na ciria. Cacibó para a meia lua. Índia, Castanho e Rayan. Rayan derrou. Sandrinha pega e segura. Paulinho pega a bola para a Cacibó. Passa na bola mal. Cacibó. Rayan. Lateral agora, time da Geri. E o placar continua. Um para o time da Viri. Vendo para a Galinha do Tcham. A fileira já sabe quem é, né? Galinha está... Galinha está segurando a bola. Passa a bola. Quem pega a Paulinha? Paulinha pega a bola. Passa para... Leandra. Leandra, Leandra, para a Paulinha. Paulinha passa lá. Augusta toma a bola. Sai do tiro. Leandra vai para a marcação. Vai para a Augusta. Augusta passa para a Galinha de Gola. A Galinha de Gola passa a bola. Leandra jogou para fora. Jorginha quase que abra a piccada. A Galinha de Gola está na lateral. Jorginha. É. A Galinha... Aí estou... Bateu para a Galinha de Gola. A Galinha pega a Galinha. A Galinha. A Galinha vai dar uma... A Galinha vai dar uma... A Galinha passa a sair do gol. Vigia para a Galinha. A Galinha. Vai para a Galinha. Cacibó. Cacibó. A Galinha passa a bola para a Galinha. Agora vai sair o segundo gol. E a Agusta. Fala para a Galinha. E a Galinha da Galinha. E a Galinha. Fala goleira, irmãzinha. Paulinha. Paulinha passava a bola para a Herreia. Mas a Herreia não conseguiu pegar. Cacibó, você está linda, viu? Obrigada. É você, viu? A mais cebada. Cacibó. Passa para a Galinha. Liza a segunda bola, passa para a Cacimola, fica com o olhar e vira o rincuador para o time da Ligia Maria. É de preto, ela está ligando, ela está ligando, ela está ligando. Bola aí, Cacim, que vai bater a Lita, Lita vai bater o que eu sei, o seu time da Ligia. Jorginha na bola, Jorginha para a Paulinha, Paulinha pega a bola, chuta o que eu sei, Paulinha, Paulinha pega a bola, eita! Sinta de canto novamente e a pressão continua, e o placar da Globo! Resumindo! O tiro de canto favorece, colocar a Cacimoseia! Bateu a bola e abriu! O time da mina está ligando para a parede! Zezinha, jogando aqui no Paulinha, vai remessando na lateral, olha o bom ataque! Paulinha que pega a bola, favorece, que valora! Paulinha na lateral, para a Cicinha, o Cirilha, Pereira, passa a bola, a bola, a Cacimoseira, domina, beijinho! Jolá! Termina o placar! Agora vamos entrevistar a carreira do campeonato aqui, que vai cantar, é o Fipe Serafim! Viu, é bem, mas não teve acesso a fazer um gol ali, porque o atacante, Vera Verão, o atacante Vera Verão, parece que não está chegando a bola dela. É, Pedro não caga de bicha ruim de bola! Aquela loira ali, não sabe nem chutar a bola! Ei, vamos que na sua tá aqui, bora! Olha, agora vem com o atacante do time aqui, Vera Verão, a oportunidade teve, mas não soube aproveitar! Teve uma oportunidade, mas não soube aproveitar, o Fipe Serafim não mandou a bola para mim, mas pela oportunidade eu faço! Está bem aí! O jogo aí foi importante ali para os dois clubes, rapaz, foi muito importante e foi um jogão de bola! Pena que a Globo perdeu essa oportunidade para a gente! Olha! O Fipe Serafim quer passar o entrega do troféu para a partilheira, a Loura Nascam! É a manioca, mas é ser simbólico! A Loura Nascam! É o preto outro, velho! Depois eu comecei a entrar, antes do jogo e depois do jogo, é tanto que eu joguei ontem, joguei oito, você vê que ela está bem na outra parte! Eu passo a dar uma massagem com ele, é normal, faz dois mesmo! Eu vou tomar agora, uma comida! Olha a escola, faz pra finalizar o empate do jogo! O que é o final? Oficiano de Nôzinho patrocinou também Oficiano de Neném de Nôzinho patrocinou também Nós estamos na luta Vai abrir o vento É da Forever Pode chegar Vai abrir o vento 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 O que é isso? 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 O que é isso?